Hoje eu vou meter o louco Eu tô de chapéu e correntona no pescoço A minha dó de ranta lotada De cerveja gelada Eu tô com dólar no bolso Eu tô com a minha camisa quadriculada Fivela de prata e bota no pé Nosso piseiro não tem dia e não tem hora Quem tiver afim brota, aqui entra quem quiser Tem patricinha e boiadeira A rapa delas no chão levanta a poeira Eu já tô louco e elas viram do cerveja Ai que loucura, virou minha sexta-feira É farranês, tem patricinha e boiadeira A rapa delas no chão levanta a poeira Eu já tô louco e elas viram do cerveja Ai que loucura, virou minha sexta-feira É farraneja E elas jogam pro chão Nas quatro por quatro elas jogam pro chão Os bruto tá malvadão Bota aqui, bota aqui, bota pressão Eu tô com a minha camisa quadriculada Fivela de prata e bota no pé Nosso piseiro não tem dia e não tem hora Quem tiver afim brota, aqui entra quem quiser Tem patricinha e boiadeira A rapa delas no chão levanta a poeira Eu já tô louco e elas viram do cerveja Ai que loucura, virou minha sexta-feira É farraneja, patricinha e boiadeira A rapa delas no chão levanta a poeira Eu já tô louco e elas viram do cerveja Ai que loucura, virou minha sexta-feira É farraneja E elas jogam pro chão Nas quatro por quatro elas jogam pro chão Os bruto tá malvadão Bota aqui, bota aqui, bota pressão É farraneja Pega nóis O que é isso? 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 O que é isso?